E nós estamos aqui na Academia Vitale, onde a gente vai conversar com uma das feras do ciclismo de Ponta Grossa e, por que não, do Paraná e do Brasil. Gisele Moreira simplesmente foi a quinta mulher no Brasil a completar a prova da Aldax, 600 quilômetros pedalando sem parar, e conquistou de quebra a medalha de prata nos Jogos Aberts do Paraná, na modalidade do mountain bike. E esse ano já aconteceu a primeira etapa, 200 quilômetros. Agora, Gisele, para quem completou 600 no ano passado, 200 agora foi tranquilo. É, no psicológico sim, né? Depois de tantos quilômetros já percorrido, a gente fica pensando, ah, depois de 600, 200, mas na realidade não é tão fácil, né? Você tem que ter toda uma preparação psicológica, física, alimentação principalmente, sono em dia, treinamento, tudo em dia, porque não adianta você, ah, seis meses atrás, fazer 600, ficar parado, não trabalhar para fazer um 200 novamente. Então, na realidade, não é fácil, é difícil. Ao completar os 600 quilômetros no ano passado, teve algum momento, e eu acho que até estou te perguntando algo meio lógico, teve algum momento que você pensou em parar de pedalar? Olha, por incrível que pareça, no 600 não. Eu pensei em parar no 400. Eu tive momentos no 400 quilômetros que eu pensei, eu podia estar em casa com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, porque foi, eu passei a noite inteira pedalando, era um sábado à noite, eu nunca vou me esquecer. Era meia-noite, eu pensei, nossa, eu podia estar na minha casa com meu pai, com a minha mãe, assistindo um filme do que está aqui, estava chovendo, frio. Isso no 400. No 600, não. Depois que eu terminei o 400, eu pensei, se eu cheguei até aqui agora, desisti jamais, nem que eu tenha que empurrar a bicicleta. Então, no 600 eu não pensei em parar, mas no 400 sim. 600 quilômetros, quantas horas de pedalada? Deu 34 horas. 34 horas. Agora, um desafio fantástico, primeira paranaense a conseguir vencer esse obstáculo, e também, de quebra, no final do ano, a medalha de prata na prova do mountain bike. De certa forma, até, uma prova que você teve muita inteligência para competir, ou de habilidade, porque também é uma prova que precisa disso, né? É, foram, em 2010, foram duas emoções que eu tive, a de completar o Audates e a de conseguir a medalha de prata. O meu objetivo era até o terceiro lugar. Se eu conseguisse um bronze, eu estava muito feliz. Veio a de prata, foi usada uma estratégia, aproveitei uma oportunidade que eu tive, e consegui essa medalha, que foi um presente que me pediram e eu consegui. Então, foi muito emocionante essas duas etapas da minha vida. E sempre lembrando do papai, da hora de ganhar a medalha. É, foram dois pedidos dele, dois sonhos dele e meu, né? Eu completar os 600, que ele se empenhou ao máximo para que eu conseguisse. Se não fosse ele, eu não teria conseguido. Isso eu posso dizer que ele foi uma das pessoas que realmente me ajudaram. E a medalha de prata, ele falou para mim, antes de eu viajar, eu quero uma medalha. Então, eu fui lá e, graças a Deus, consegui. Que bacana. Perguntei para você ali, antes da gente falar sobre, da gente conversar aqui, se você acompanha o nosso programa. Então, eu não preciso explicar muito, eu quero dizer que você vai ser homenageada na nossa festa do mérito de esportivo, referente à temporada de 2010. É verdade, nossa, que legal. Obrigada, de coração. Não posso perder essa. Você sabe que a gente procura, dentro das nossas limitações, é claro, buscar os grandes valores do esporte da nossa cidade. E se você acompanha o programa, você já viu a festa. E, sem sombra de dúvidas, o resultado que você obteve ano passado, coloca você em evidência no cenário esportivo da nossa cidade. Eu não estive no Audax, mas estive naquela medalha de prata fantástica, lá em Maringá. E você sabe que esse é um reconhecimento individual. Porque raros são os órgãos de imprensa que vão até vocês, em competições fora da cidade, para poder acompanhar um evento como esse. Então, esse é uma homenagem, um reconhecimento individual do Benhur, do programa Companhia de Esportes, que está fazendo a você. Será no dia 1º de março, cai numa terça-feira. Fininho, bicampeão mundial de futsal, campeão mundial de clubes, vai estar aqui para ser homenageado e entregar o troféu para você. Que liga! Nossa, esse é um reconhecimento muito, muito bacana. Eu jamais esperava isso, agradeço de coração, vou estar presente com certeza. E o que eu faço no esporte, eu nunca penso nessas coisas, sabe? Eu sempre penso na satisfação minha e da minha família, que sempre está me apoiando. Então, o reconhecimento é esse. Bem-vindo, né? Nossa, deixa a gente até emocionado. E eu quero agradecer muito a você, que realmente eu vejo você em todas as competições que a gente tem a nível municipal. Você está dentro, está procurando, está correndo atrás. Então, eu agradeço de coração e espero estar recompensando, de alguma forma, todo esse esforço. Não tenha dúvida. Cada pessoa que a gente vai estar homenageando nesse dia 1º de março, inclusive você, a gente vai estar homenageando com orgulho, sabe? Porque a gente sabe que são pessoas que correm atrás, pessoas que dão o máximo de si. Como você mesma disse, buscando os desafios pessoais, superação, o pedido do pai e tudo mais. Mas é um momento que não tem o dinheiro que pague. É o momento do reconhecimento, é o momento da festa do esporte de ponta grossa. E você vai estar lá com a gente, vibrando e comemorando. É o momento de gala do nosso esporte. Com muito orgulho eu vou estar lá, com certeza. E muito feliz e sem palavras para agradecer. Tem um espaço para o troféu do mérito desportivo lá no prateleiro? Lógico que tem, vai estar no meu quarto. No começo, assim, mais ou menos por um mês, ele vai ficar lá na hall de entrada da casa para todo mundo ver. Vou até levar para o trabalho, que eu sempre faço isso. Aí depois vai ficar num lugar especial no meu quarto. Maravilha. Eu tenho certeza, assim como eu, muita gente que sabe e entende o esporte na cidade gostaria de estar te agradecendo por levar o nome de Ponta Grossa aos lugares, ao pódio, aos lugares, por todo esse canto aí do Paraná, por todos os lados, estar sempre levando o nome da nossa cidade. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço a todo mundo, o apoio, a minha família, meus amigos, a imprensa que sempre está correndo atrás de mim e aos meus apoiadores que me ajudaram muito nessa vida esportiva que eu tenho. Até dia 1º, então. Até dia 1º, estarei lá.